É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes. Porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. O moleque é monstro. Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Também esqueceu, mas também de boa. Ainda bem que ele foi só dormir, né, também. Caralho, cara. Nisso o ratão esquece também, várias vezes. Ele vai na cadeira mesmo, né. Mas assim, engraçado era que sempre quando eu terminava a minha live, mano, eu já tirava tudo, assim. Tipo, eu tinha o meu Mega Hard de Tic Tac, na época eu já tirava o cabelo ali. Aí tinha o meu removedor de maquiagem já do lado do PC e já começava a me desmontar inteira. Imagina, tira o cabelo, tira o cílio, aí tira, sei lá, a unha. Me vira um Frankenstein ali. Esse cílio aí é de mentirinha? Não, não. Esse é de verdade. Só que o Cílio posti ultimamente, tá mentira, né. Mas, tipo, teve muita sorte que nesse dia, acho que eu ia fazer alguma gravaçãozinha depois, então não, me desmontei. Mas tinha grande chance de eu tirar meu sutiã, de eu fazer várias coisas. Caralho, cara, que merda. Imagina. Então, que bom que nada aconteceu. Nossa senhora. Ainda bem que também tu não tava fazendo nada, sei lá. É, tava com o meu e-mail aberto ali. Então, mais ou menos. Mas que bom que nada, foi rapidinho. A mina, que bom que a menina leu isso, de tipo, Diana. Teve que ainda foi ele cá, é companheira, né. Ela ainda falou num tom de Quintana, Diana, desliga sua webcam. Tipo, nem ela entendeu o que tava acontecendo. Eu entendi direitinho. Caralho. Ai, caralho. Nossa, podia ter sido uma merda muito maior, na verdade, né. Aí o Gabriel ligou de volta o LED da minha webcam, né. Obrigado, Gabriel. Mas se bem que eu... Botei no banheiro. É, boa. Se bem que eu acho que hoje em dia, esse negócio de vazar nude já tá um pouco menos nocivo do que era antes. Como assim? Por exemplo, tem, por exemplo, Flip Neto. Já vazou nude dele, foda-se, né. É, mas ele é homem. É, com certeza. É bem diferente. Teve alguma mulher que vazou nude e ficou foda-se depois? Não, acho que isso tem parado de aparecer, graças a Deus, tá ligado? Tem de... É, a galera eu acho que tá mais consciente, assim. Quando tem gente na roda, assim, daqueles grupos que põem um pouquinho de ordem na casa e luta contra aquela manada e fala, Ei, gente, o que vocês estão fazendo? Não é legal. Ajuda, assim. Porque o povo vai muito na onda. Se tá todo mundo, né, zoando, percutindo. Tu começa, a galera começa a não achar mais maneiro e tal. Cara, isso daí é vacilação, cara. Aí a galera... Exatamente. Então faz muita diferença, assim, quando alguém toma proatividade. De sair dessa, assim, dessa curva da galera malandrinha ali que fica zoeira da internet, assim, que tem, né? Então acho que isso tá fazendo uma diferença. Mas ainda assim, mano, é bem nocivo, viu? Vazar alguma coisa pra gente, assim, até hoje. Mas eu gostaria... É, eu fico... Assim, porque... Nossa, é porque é muito intimidade. Assim, queira ou não, vaza o nude do Léo Stronda. Porra, o cara é fortão, tem mó rola. E tal, ganhou moral com o cara diferente, né? Sim, total. Agora, a mulher é invasivo demais, porque... Eu consigo imaginar o porquê, na verdade. Porque todo mundo já queria ver, por exemplo. Eu vou olhar as tuas fotos lá e falo, caralho, a Diana é uma gostosona. Imagina um dia ela sair na Playboy, o caralho. Ele falou, ele não falou... A Diana é fitness. Salve, Nive. Mas eu acho que pro homem, eu acho que o nude é mais uma propaganda pro homem. É. E pra mulher é uma, tipo, putz, perdi uma oportunidade de vender isso. Caralho! Como é que você fosse mulher aqui, ó? Gente... Não, não, mas eu falo isso só pra expor o como é diferente a relação do nude. Não que eu acho que toda mulher pense isso, tá? Mas eu tô falando que, tipo, pra mulher, o nude, ela tem um valor diferente pro homem. O valor do nude pro homem é, tipo, olha o meu nude, olha como eu sou foda. E pra mulher, ela sabe que ela é foda. Ela não precisa mostrar o nude, tá ligado? E tem também o lance do culto à rola, né? Ter uma rola é... É importante na nossa sociedade, queira ou não, tá ligado? Sim, mas por isso o cara tem uma rolona... Será que se ele tivesse uma rolinha, ia ser pior pro cara? Se tiver uma rolinha, vai ser foda. Acho que aí é foda, mas aí... Tipo, mulherzinha. Então, se o cara expor o nude de um cara que tem uma rolinha, aí é tão ruim quanto uma mulher. Talvez até pior. Você já pensou? É, pois é, acho que esse cara... Não é? O que você acha, Diana? É isso, também é um problema de machismo, assim, querendo ou não. Com certeza, com certeza. Esse julgamento, tipo, ah, não, se você não tem o rolão, se você não é um macho, alfa, você é uma mulherzinha. Isso também é um problema. Também acho. Aí o homem não pode chorar, o homem não pode ser vulnerável, que é chamado de mulherzinha. Claro, claro. Mas eu acho que, além do machismo estrutural da sociedade, existe também uma parada que é mais sexista e mais um negócio também do ser humano de poder mesmo. que, tipo, o cara que tem um pinto pequenininho, pro cara, ele simboliza que ele é incapaz, que ele é impotente. Pra aquele mesmo cara, por causa da construção, mas... Não só por causa da construção, tem uma construção física aí, uma rola menor, muito pequena, se for muito pequena... Tá, se for uma rolinha micro. Exato, exato. Canta, Diana. Esse cara tá falando de rola. Tô pensando, o que que vai pôr, gente, pra ver se for escrever no corte, tá no máximo já. Verdade! Ô, aí, ó, a galera do corte, maneira aí, demorou. Essa é a minha assessoria de imprensa, gente, tô no chilinho, sabe? Diana fala sobre rola. A opinião da Diana é sobre rolaças. Caraca, mano. Mas, voltando, se a rola for muito pequenininha, existe, tipo, não é só machia, é a questão de você não poder fazer sexo, não poder satisfazer uma mulher ou um cara também. Não, mas aí a gente tá falando de algo que é um defeito. Então, não é necessariamente machismo, tá ligado? Tudo bem, mas é que tu tá falando de algo extremo, que é uma deficiência física. Sim, mas é por isso que é mais zoado o homem, porque tá ligado a isso também, entendeu? Não só a questão do machismo. Esse é o meu único ponto. Bosta, teu ponto. Não é bosta, não. É porque, sabe qual que é a questão? Monárquico vai só... É. Não, é a questão que, tipo, existe o machismo também, mas a gente não pode pensar que, tipo, todas as coisas que acontecem no mundo é por causa do machismo. Existem muitas coisas que podem parecer machismo. Tudo bem, mas é que levou muito longe, caralho. Eu sei que sim todos os anos. Não, eu concordo, eu concordo. E eu acho que tem muito machismo em todo que é canto. Só que, tipo, eu queria só apresentar uma outra oportunidade de não é só o machismo que causou isso. Existe um outro lastro psicológico que dá força pra esse preconceito. Vai, Igor. Tá anotado. É só... Tá anotado. Tá anotado. Tá anotado.